...também, agora meio-dia e quatro, porque o idoso morreu carbonizado dentro de uma casa em Santa Lúcia, aqui mesmo na nossa região. E o caso já está sendo investigado, né Murilo? Boa tarde. Oi Wagner, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. Um caso muito triste que chocou toda a nossa região, principalmente a comunidade, cidade de Santa Lúcia, aqui pertinho de Cascavel. Esse idoso que morreu carbonizado dentro de casa, ele tinha 87 anos. E segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado com as mãos amarradas pra trás com arame. Wagner, uma cena realmente cruel. Por conta das chamas, ainda não é possível identificar se a motivação toda desse crime foi por conta de roubos, foi levado o dinheiro deste idoso ou algum pertence. As investigações começaram, também toda a equipe de perícia da Polícia Civil já esteve no local pra iniciar, portanto, esse trabalho, que deve ser bem minucioso, né Wagner? Inclusive, a delegada responsável por esse caso conversou com a nossa equipe, deu detalhes de tudo que está sendo feito a partir de agora, pra tentar, então, descobrir o que aconteceu, infelizmente, com esse idoso, né, de 87 anos, que morreu carbonizado e que chama a atenção que ele estava com as mãos amarradas. Vamos ouvi-la. No sábado, dia 12, a Polícia Civil do Capitão foi acionada para atender um incêndio com morte na cidade de Santa Lúcia. Ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima, um senhor de 87 anos, estava com as mãos para trás amarradas com um arame. No local, também foi encontrado um galão contendo gasolina. Infelizmente, não foi possível verificar se houve a subtração de dinheiro ou algum outro bem de valor pertencente à vítima, em razão dos grandes danos causados pelo fogo. A equipe de criminalística compareceu ao local, foi feito o exame, o corpo foi encaminhado ao IML e, até o momento, o laudo ainda não está pronto. Não foi possível ainda verificar qual foi a causa mortes. A equipe de investigação segue em diligências visando elucidar o crime, identificar a autoria, bem como a motivação desse crime aí que chocou a cidade. Caso muito triste, né, Wagner? O que é importante a gente destacar aqui é que a comunidade pode contribuir nessas investigações, fazendo denúncias anônimas aí no 181. Esse é o telefone 181, caso alguém saiba de algo relacionado a esse crime bárbaro que aconteceu em Santa Lúcia. Wagner? É algo que choca toda a nossa região, não somente a cidade de Santa Lúcia, um município pequeno, de muita gente trabalhadora. Um abraço, inclusive, para o município que está nos acompanhando. Como você disse, qualquer informação extra oficial nesse momento é bem-vinda, inclusive repassada para a polícia que tem o poder de investigar e já está à frente do caso.